Fala pessoal, olha aí ó, barragem de Kixeramubim ó, muita água descendo com açúcar de Bonabuiu, graças a Deus Depois de ano passado ela sangrou, se eu não me engano foi no dia 2 de abril, esse ano ela sangrou no dia 5, às 4 e meia da manhã E olha aí como é que já está aqui a fartura, todas as bocas da barragem de Kixeramubim está sangrando Descendo aí no sentido açúcar de Bonabuiu, olha aí o tempo aí como é que está Prometendo mais chuva né, passou uma chuva aqui agora por volta da 1 e meia da tarde Está prometendo mais ali, para aquela região né, aquela região ali, região de Manituba Daquela região que vem água para cá né, para a barragem, se Deus quiser, vai chover bem para lá Mas a imagem mais linda do dia é isso aqui né Olha aí Isso aqui é lindo demais, não dá mais para andar para um lado e para o outro Porque a água está muito forte viu, a parte dela levar O pessoal ali tomando banho ali na beiradinha Mas não dá para chegar do outro lado mais não viu É muita água descendo e o volume da água está forte É que nem o pessoal diz, a água não tem cabelo né Essa pasta aí, tem muita pasta ainda, mas aos poucos está indo embora Valeu pessoal, grande abraço a todos aí E aí E aí Obrigado.